Quinta-feiras de ensolarado, obrigado senhor, por mais um dia ter acordado nesse mundo mandado Onde as pessoas apontam, mas as outras se ouvirá no jogo, vão dizer que eu fui comprado, veja bem chegado Vem, 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 vem Quatro MCs vão caindo, bang bang, o que que vocês querem ver? Quatro MCs vão caindo, bang bang, o que que vocês querem ver? Só quem, vem, vem, vem Esse aqui não é o bando de horro, esse aqui não é o bode BR Copo reto eu espero que na sua rima, você aqui não é o R Porque eu já tô correndo menor, eu vou ser pop, tipo Kate Harry De verdade, fora certeza que você não é um agente, você não é o Perry É a taconada na improvisada, é por isso que eu tô roubando o Red do Supla Você não tacou nada, faça rima decorada, se foda pra ouvir isso, batalha, vaga minha dupla Mano, o que que é isso? Maldão, compromisso da delícia sem rimar Então, pelo amor de Deus, não é troco os meus, se eu tô na mira, eu não vou errar Sua batalha com a tua dupla, o bagulho é muito doido, só que você se fudeu Batalha com a tua dupla, vocês tão tão, tão ruim que ninguém vai saber quem vocês são Quem perdeu, tem que deu Sabe, mano, o bagulho é muito doido, então, vocês não entendem Por isso o fiscal é doido e a gente já chega e até surpreende Ele atacou nada com nada, o outro nem encaixou na batida Então vamos batalhar eu e tu, e aí, KPV? Como faz a vida? O que que tá fazendo? O que que tá acontecendo? A gente tá até rimando, eles tão tentando e ninguém tá entendendo Tá bom, Kate, você é fraco, falta o Red do Sua, que tá mandando bem Na real, vamos rimar só nós dois, que eles não estão mandando bem Vocês só tão achando que é o creme, mas vocês aqui não dão ninguém Aham, nós tá boladão, tipo o Rondam Plane Mano, eu nem sei o que te dizer, na moral, meu dia tá feliz Eu não ia fazer nada, mas hoje brotei na roça e ia pros bancar um D.M.C. Oh, nem sei o que que eu tô fazendo, não sei nem o que vocês tão rimando Na verdade, vocês não tão entendendo, não tão entendendo como é que eu tô matando Ah, não tá matando o bagulho, é doido E na moral, mano, eu não sei o que não é perfeito Meio com a blusa vermelha, só pra esconder o sangue que vai escorrer do teu peito Sabe, mano, que o bagulho é muito doido, falou até de caixar na batida Sabe, meu mano, você que não entende, se estalha muito doido, então pega essa corrida Mas, o meu sangue é muito pra você, porque ele é repleto de poesia E se você faz uma transfusão, o meu sangue vai te dar hemorragia Então, mano, você tem que entender uma coisa Satisfação, Jorge, valeu E é isso, primeiro round daquele jeitão, família Vocês ouviram aí uma das duplas, família Gritou pra uma, não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi Gregorica PV, família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi D7 Santoni, família Gregorica PV, 1 a 0 Solta, Rayana Vem, 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 vem Vem, família, vem Mãozinha pro alto, passar a energia A energia contra a gênus, olha O que é isso? Batalhar na oceã, a energia gigante O que vocês querem ver? Sorte! Batalhar na oceã, a energia gigante O que vocês querem ver? Sorte! O que é que mais os caras é dentro? Sorte! O que é que mais os caras é dentro? Sorte! Gol! 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 Caralho, foi uma Pede, pede, foi uma Foi uma, foi uma Vai lá vai Deixa eu bater nesses caras Que são muito chatas Faço minha rima Que ela é pura É Vocês nem sabem o que estão fazendo Aqui na cultura Vocês estavam passando por ali Viram a roda, vieram ver a cultura Do nada estão aqui, estão perdidos Nessa cultura Eu vim ver a cultura Na hora, o maluco isso aqui é todo dia Vim pra xixar Vim assistir E também vim fazer todas as minhas coesias Tá entendendo? Ô meu camarada O bagulho é muito doido Que essa é improvisada Vocês criam dois chegados Meu Deus Vim que não dá nada Com nada Cala a boca, mano Sabe que isso é chato Por isso que agora Sabe que você não mata bem Você rima agora Que você não treme Rocinha, energia E a gigante sua surra É também Aí ó Até perdi o Folha em dor Sabe que eu vou te matar Então problema Sabe, cê tem dor Você já é tambor Critique em qual é gosto Eu queria que falou Que não sabia o que estava fazendo Eu faço poema Toma assim menor Você tá perdido Eu que dirigindo a cena Calma aí Outra parada Não sei se tu entende Tá correndo Minha mente não prende Isso daqui já tá bem adivante Mas o Gregor te mata muito fácil Porque sabe que ele é um moleque sereno Você veio fazer um poema É bom o poema Mais ou menos Isso aí, muito chato Gregor batendo Tá ligado, mano? Aqui te corta igual a song Vem fazer tua poesia Para Pula pro show do Tongue Pula pro show do Tongue Mano na moral que eu vou no pra CD Chamou o menor pra vir Rimar e fazer poesia Que tá mandando a mena com você Então tá ligado, meu pastor Olha só aqui Isso aqui é o hip hop Então a gente chega até o rimano E olha só o rapaz Isso aqui não é por embora Realmente pode pá Nossa rima boa Saber vou te metralhar Realmente é melhor Chamar o show do mano Pra cantar Porque qual coisa é melhor Do que vir te escutar Pelo amor de Deus Né, mano? Você tá ligado É por isso eu fosse improvisado É melhor você ficar com a boca calada Teve com a tua oportunidade E não rimou nada Aham Chama o touro Ele é bom Então se acostuma Eu sou por mais ou menos Melhor que você Que é porra nenhum Tô com a maia E tô aquela tua boca Que sua rima é boca Marilho pra ser batalha Família Sentindo a energia de vocês Meio como Fraquinha Qual é a família? Marilho pra ser batalha Família Aquele jeitão Vocês ouviram a irmã das duplas Mano, gritou pra uma Mas não grita pro outro Barulho só pra quem Achou que foi 17 Santoni Família É isso aí família Sem desmerecer ninguém Barulho só pra quem Achou que foi Grégory KPV Família Sem narose Grégory KPV Pra próxima